Vamo começar devagarzinho, piquezinho do Zigão É o Zigão, é o Zigão, é o Zigão Alô, alô, poderia falar com a tropa do Fluminense? Vem, vem, vamo começar Só falta alguém de fudinho, só falta alguém de fudinho, só falta alguém de fudinho Vamo começar só o ritmo da Brasília, vem Só falta as meninas, vai Só falta alguém de fudinho Puxa a tropa, Jay Zigão Sem que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer te comer Só que você tá com medo da sua mulher, te descobrir Foda-se, tudo bem aí, bota esse caralho aqui Foda-se, tudo bem aí Então fica de gosto, bebê, bebê Conta nela Tá só virou que tá, não Mede com pressão, é só virou que tá, não Mede com pressão, tá só virou que tá, não Mede com pressão, é só virou que tá, não Mede com pressão, ela vai ser cargostoso Por já não quem tem envolvido, ela vai ser cargostoso Olha pro teu macho e agora Embaixo das meninas de sede do os rebobo Ba ar que sai que ceno Ba ar que sai que ceno Descendo na piló Botanela Bontanela Bontanela Estava no baile, curtindo na moral, no trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror, olha quem estava puxando era o Jaque Matador Atenção, eu sou o Jaque Matador Fluminense, Matador, é o patrão Matador, é o patrão Fluminense, Jaque Matador Olha aí bebida, ele pira, vale da Brasília Olha a troca do fluxo do plano aí, ó menina Olha a troca do fluxo do plano aí Tira a pistola da cintura, joga pro alto, tira com golpe Balança a bunda da saco Estava com barrigo de novo namorado No trenzinho pra besteira e o famoso homem Vamos começar piquezinho, na menina Fode, 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 f do céu trommñ 1500 Acê que tá afim de curtir o baile da brasilha e natal no novo fica à vontade, tá? Trapar do flume Eu sou assim, géri Foda-se eu foda-se Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá o citar Ela me faz de cavalão, ela me faz de cavalão Puta que pariu, bicho Ela me faz de cavar não Mota a push e me dá no chetá Ela me faz de cavar não Ela me faz de cavar não Mota a push e me dá no chetá ! Vai crescendo vai crescendo Vem a crescer Eu não vim de novo no bucho Atraco bici então Atraco bici Só te pediu o trajeto, tre 광falzo Só te pediu o trajeto pra entrar com o Ficou negrado, capucado com barato, pra fazer nada Ei gente, sua te gata por 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 Lásseguro, lásseguro Lásseguro, lásseguro Lásseguro, lásseguro Vem 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 Mais um Vem 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 Que do que inocente aí só briga de boneca Que do que inocente aí só briga de boeuta, que done se quiser Pois eu vou ficar lá em tudo, pois eu vou ficar lá em tudo Pois eu vou ficar lá em tudo, pois eu vou ficar lá em tudo Puta foda, tambor xarato, tem que ver Caralho todo, tem que ver Caralho todo, é a do sumir Não tem sede, que fica a sua Oh, oh, joizadão Oh, oh, joiza, oh, oh, joizadão Oh, 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 joizadão Pra faça sua amicóide, xô Não vem mulher vem Pega a pinta belanha, liberando xerequinho Se anota, fala tempo, é o dia Hoje eu vou fingir você, até de puta Só tiro o pintacão, mete que tem opressão É só tiro o pintacão Então fica de quatro vai! Só tiro o pintacão, mete que tem opressão É só tiro o pintacão, mete que tem opressão Que o Venota fala tê-do, elas se amam Que o Venota fala tê-do, pro baile da Brasília Fado, fô, quinto, machuca, o trigono dessa postinha Te bebe teu capistão, ter um de futeu de futeu Fado, fô, quinto, machuca, o trigono dessa postinha Te bebe teu capistão, ter um de futeu de futeu St vegetarian Joan Sext supporting Ooh É os dinossgal da Brasília que são fompes ou bacal A vinha que dó ta linda já busca em luz nol Bend囊 vírgula todo mâbe que um tá cheio de tesão Cê tá tão palhaço, esse é tão palhação Cê tá que lida, cê tá que lida, cê tá que lida, cê tá que lida Quando me vê sem gritar, tu vai tomar, tu vai me receber Ou eu sempre te receber, sem gritar, esse é o danço Tira da mina, não vai querer Desce na pica, desce na pica, deixa na bicicleta Desce na pica, desce na pica, seu quadro Desce na pica, desce na pica, deixando a bicicleta Desce na pica, desce na pica, seu quadro Sou bonita, sou bonita Tô lembrando, já tá ano novo, três equipes no baile da Brasília Pra fortalecer toda a rapaziada, vamo continuar assim ó Trapado que me machuca, o Zigão, sacode MB, me taca pica O Nero me foge, 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 o Zigão me foge, foge Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Tá pro meu manucigão, tá pro meu manucigão, tá pro meu manucigão Sabe como é que é? Meu manucigão, meu manucigão, que tu nunca passa foda O Zicão me foge, foge, o Zigão me foge, foge O Zicão me foge, foge Só o Bro tá na capital, vai O Zicão me foge, foge O Zicão me foge, foge O Zicão me foge, foge Não sei como eu sei de voz Sou santa, sou santa, sou santa no palco de nome Eu não sei como eu sei de voz Eu só senti em dia Ele pica, você faz um sorco que se machuca Os igames dessa voz, RBM Seu Capricão Sem um mistério de voz Rovinha da Sindicato. Vem fazendo sacada Rovinha da Sindicato. Rovinha da Sindicato Vamo nessa! Vinha da Sindicato. Socorro Pai Goste Sindicato. Piquezinho do baile da Capitão É o parceiro Yuri da Escócia Vale, vale da Escócia, sacanagem na Escócia, hoje é fundo, hoje é fundo, hoje é fundo Tu na Escócia, curso E, curso E, curso E, curso E, curso E da Copa Malvadão de Niterói, pego a visão galera, fica à vontade Olha a melodia, fica das galáxias, oi, 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 oi Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela Chegou o momento amiga, você que tá aí na tua casa agora Tô botando nela, tô botando nela É só pedir pro Jado, e se eu copiar ocies Com a junta, pra dar tudo como iba Com a junta, pra dar tudo como iba Oh, 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 oh Por perto minha rapida, por perto da minha blica Tempo na bia e a guia, traz da mica Poti, tô pãs, tô pãs, tô pãs, tô pãs Pássio, tô pãs, tô pãs, tô pãs Pássio, tô pãs, tô pãs, tô pãs, tô pãs E vai pra tua cria, tô se desespera Uma aquela, uma que me envolveu Fala de salão, porque é maturado Tudo que tu queras, muito duro Tô linda, tá linda, tá linda, tá linda Tô linda, tá linda, tá linda, tá linda Puta que pariu, bó Pra minha família da Brasília, PC, Zon, E, E, L, J, K Pra minha família, Chupetinha e Lúcia Pega a visão, vai Jogadores mais caros de literatura Jopa do furo, Inês, seleciona Jopa do furo, Inês, Inês Jopa do furo, Inês, Inês Jopa do furo, Inês Fala Shortança E frentinha Um cigarro notabra a filha Um cigarro notabra a filha Cabe chegado na punvaSU 10 civil Fundo Jogadores mais chingados de literatura Jogadores mais chingados stratos Jogador de 36 de milion Jogador de dry,jevJg Jogador de dry,jevdjjjgrow Jogador de 6 de milion No velhinho da noite, com gelade de amor Eu vou botar o pau na tia, quer ver beber? Aí ela me faz a garra, G Aí ela me faz a garra, G Aí ela me faz a garra, G Ah, 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 não é que a garra Hoje não vai gostar pra gente Se eu viver com os banheiros Contando em tesão, que eu vou te gastar Tu vai se apaixonar Quando eu vou conversar, G G, 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 G G, 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 G G, G, G Agora eu vou te demore Fala mais forte Fala mais forte Sol tamborzinho xereca É toda xerequeste Um... Mal vem Jogadores mais caros de Niterói Traca do Fluminense, ele é fã Jogadores mais caros de Niterói É o desvio de elas, é o desvio de eles É o desvio de elas, é o desvio de elas Que é bandido, que é bandido Que é barriga to com gola Jogadores mais caros de Satan Que é bandido, que é barriga to com gola Aqui no baile que é Brasil Essas estranhas são sonhos, cabeças em cã A dói vagabundo, de raíde com o X A dói vagabundo, de raíde com o X Rusaíbe é plantio, igual está de putaria Rusaíbe é desse nada em colmecos sem fita Vou botar a froneta, vou botar a froneta Vou ficar forcado no seu barraco, não velha do pé Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar Pilega o Brasil Comuniste de favor pro bonde não se fora do chai Monismo o truco do Fluminense Correia assim que faltou pro bode não se coleta Donaquir, bolo é de braça 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 A gente coloca pra sentar aqui Aquele piquezinho assim Pra as meninas né Fica tranquilinho Hoje tem baile na Brasília E o Zigão botando pra fuder Chama essa amiguinha que vai rolar putaria Certo que o coro vai comer No pique do tambor xereca você vai sentar Tá tudo de fato Tá tudo de fato E aí de Zigão, tamborzinho de bandido pra ela Colocou o tambor, ela desce Colocou o tambor, ela desce Colocou o tambor, ela desce Pra você menina Colocou o tambor, ela desce Então fica de quatro agora vai Colocou o tambor, ela desce Colocou o tambor, ela desce Colocou o tambor, ela desce Tambora desce, tambora sobe, tambora desce, vai vendo Tambora desce, tambora sobe, tambora desce, vai vendo Vai pilar vai pilar vai pilar e a sobe Vai pilar e a sobe, vai pilar e a sobe Sendo subindo, os crias da Brasília vai Putaria Bando PC te convoca pra sentar na piró Bando 2B te convoca pra sentar na piró O John Dakar te convoca pra sentar Olha aí bebê, eu uso eu na Brasília Pra sentar na piró O U te convoca pra sentar No Cure, te convoca pra sentar Eu sempre tinha copia, eu sempre tinha Eu sempre tinha copia, eu sempre tinha Eu sempre tinha copia, eu sempre tinha copia Não pensei que me falou que o mojo não te fora Eu sempre tinha copia, foi o T-B que me falou que o mojo não te fora Então vem sem plano, vai E sentar, churrada E sentar, churrada E sentar, e sentar E sentar, churrada Bota gostosinho, bem devagarinho Calma, calma, novinho, vem, nota leitinho Bota gostosinho, bem devagarinho Calma, calma, novinho, vem, nota leitinho Foi bate-bate na Serec, que chega e me machucou Bate-bate na Serec E chega e me machucou Bate-bate na Serec Que chega e me machucou Bate-bate na Serec Vai sentar, vai se lutar A pirota se pagará Vai sentar, vai se lutar Na T-Locan de Paraná Na T-Locan de Paraná Na T-Locan de Paraná Na T-Locan de Paraná Bota de um tozinho, bem de vacarinho Calma o seu vinho, vem no carretinho E o pedongu da mora 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 Bate-paro Vem a vez, vem a vez Bate-paro 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 Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloco, balança, bloco, balança É assim minha vida, ritmo do bar e da Brasília Balança, bloco, balança, bloco, balança, bloco, balança, bloco, balança Puxa a droga Balança, balança, bloco, balança, bloco, balança Essa mina é louca, quando bate vontade ela fica jogando pro mano da boca Fica de quarto e fazendo por cima a porra toda louca Essa mina é doida Hoje ela quer sentar, fuma pra dar onda e poder se soltar Ela joga pro Zigão e pro Denilson, baby, com a chota farmacete Ela brotou na favela querendo leite Fica de joelho na carinha no peito Fica de joelho na carinha no peito Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fuma pra dar onda e poder se soltar Ela joga pro Zigão e pro Denilson, baby, com a chota farmacete Ela brotou na favela querendo leite Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Pô, tu aguenta piranha Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Fica de joelho na carinha no peito, levanta que hoje tu vai sentar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau